Hum, eles marcaram nossa história, nossa música, nossa TV, nosso cinema E vão ficar eternizados em nossa memória por muito tempo Esse vídeo é pra celebrar a vida 70 lendas vivas com mais de 80 e 90 anos do Brasil Curte, comenta, compartilha, bloco social cheio de orgulho começando Música 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 Música